Música Boa noite a todos vamos dar início a esse esperado momento mais de 100 anos para a gente ouvir essas músicas essa nossa pesquisa que vem agradecer muito a nossa história da música curitibana e paranaense e agora nós tivemos a oportunidade de trazer para esse espaço e para vocês esse sarau onde a gente vai apresentar 20 músicas de um montante de 33, nós escolhemos essas 20 por vários motivos que nós determinamos pela nossa pesquisa pela importância desses compositores algumas composições não tinham o nome de compositor então nós optamos ainda para deixar para ouvir um pouquinho depois e nós trouxemos então aqui alguns gêneros de época que foi um período de 1907 a 1911 né esses gêneros essas composições e a gente vai ter uma oportunidade de fazer esse resgate e vocês vão ter a oportunidade de ouvir juntamente com a gente pela primeira vez aqui na cidade então muito obrigada vou passar a palavra para o Gerard que é meu parceiro aqui na pesquisa assim como é o Tiago Portela que nós dividimos essa pesquisa e a gente tem essa gana de saber que som era esse que soava na nossa cidade há tempos atrás então o Gerard e o Pajá boa noite a todos é um sarau boa noite a todos boa noite agora sim bom muito obrigado pela presença de cada um de vocês cada um de vocês vai ser para nós uma testemunha do ressurgimento da música do Paraná cadê o sotaque paranaense na nossa música nós não temos nenhum registro da música do Paraná do final do século XIX até da metade do século XIX até lá dos anos 30 ou 40 quando começaram as gravações dos principais ministros esse período que nos dá uma grande lacuna no nosso sotaque musical talvez comece a ser preenchida com essas pesquisas que começam a ser feitas agora dentro da FAP dentro da IBAP dentro da Federal que podem começar então a dar ao Paraná o seu devido local dentro da história da música brasileira sejamos todos nós agora uma testemunha disso que começa a renascer aqui e para materializar esta prova nós vamos chamar os músicos começando pelo pianista Fábio Cacoso na flauta Zéia Brandão e os dedos mágicos do violino com Guilherme vamos lá a gente pede nunca de mais repetir que desligem os celulares por favor acелен heaven a gente pede a gente pede passada em Amém. 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 Polcas. Valças. Lichotes. Rabaneiras. O que mais tinha? Mazurcas, valsas na sua grande maioria. Isso em 1907 até 1911. E nessa revista, Olho da Rua, eram essas partituras, esses gêneros que a gente encontrava. Uma das coisas interessantes dessa pesquisa é que, nesse mesmo período, Rio de Janeiro já vinha formando um pré-choro, um pré-samba, já existia um machiche, um lundu, que já vinha acontecendo há muito tempo. E aqui em Curitiba, nesse material, nós não encontramos esse tipo de gênero que a gente pode dizer que é típico carioca. Então, nessa ideia de procurar uma linguagem mais farnaense, talvez aqui a gente encontre um pouco dessa resposta. Então, vamos lá. A grande pergunta que a gente se faz é o porquê que talvez não tenha outros ritmos, senão esses que a gente vê aqui. Talvez a resposta esteja na formação da própria Curitiba da época. Dos 60 mil habitantes que circundavam Curitiba, 20% eram imigrantes germânicos, poloneses, ucranianos, árabes, italianos, e que imprimiam, de fato, uma característica na antropologia dessa formação, dessa sociedade, que veio a ser esse amálgama social que viemos a chamar de Curitiba, cujo raio de influência ia até os campos gerais, até o litoral do Paraná. Esse trabalho de restauração dessas partituras não é somente tirá-las desses acervos, tirá-las dos jornais da época, não somente o Olho da Rua, como o Malho, o Sapo e outros jornais da época, mas prioritariamente restaurá-las, revisá-las, ver a harmonia de todas elas. E aqui deve-se render o nosso agradecimento, não somente ao esforço de todos que fizeram esse projeto acontecer, mas aos músicos que estão, pois, durante seus ensaios, revisaram essas partituras. Seria impossível tocá-las da forma como estavam impressas nos jornais da época. E a resposta? Ainda não temos exatamente o porquê, mas sabemos que grande parte dos copistas dessas partituras eram chargistas dessas revistas. Então, as músicas saíam dos salões de Curitiba, quando executadas, iam para o jornal, que eram totalmente feitas em nanquim, muito bem ilustradas, e essas pessoas realmente não conheciam música. Invertiam as hastes, mudavam os memórios dos P-quadros e a música ficava quase que ilegível. Então, esse trabalho de restauração vai resultar num songbook, que vamos lançar ainda esse mês, com distribuição gratuita de 500 exemplares, que é a edição total, para que comecemos, então, a ter esses ritmos de volta no nosso ouvido curitibano, no nosso ouvido paranaense. E também, eu queria frisar que esse projeto só foi possível graças ao dinheiro particular daqueles que estão envolvidos nesse projeto primariamente, na casa da Marília Guilherme, na minha casa, na casa do Tiago Portela, e agora na casa dos músicos que vêm se agregar aqui. Nós começamos a ter que financiar com nossos próprios estipêndios esse projeto, que veio alcalhar nesse sarau, graças ao incentivo da Lei de Incentivo à Cultura da Prefeitura Municipal de Curitiba, com esse projeto incluso dentro da corrente cultural. Aplausos 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 Amém. 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 Os periódicos Trazem um pouco o ambiente Que esses músicos circulavam As escolas de música Os espaços Os teatros As sociedades Desmigrantes Como essa sociedade Está bem com o chusco Eu quero agradecer O pessoal aqui da casa Também quero agradecer O pessoal da Casa Da Cultura Polônia Brasil E também o Consulado Geral da Polônia Que sempre nos acompanha Nos dá apoio nesses projetos E esses ambientes De Curitiba, desse período Aconteciam aqui nessa região Nessa rua Nessa rua aqui de cima Então a gente começa a ouvir E criar todo um imaginário Através dessa sonoridade De como que esses músicos Transitavam por aqui E o que eles curtiam Então está aqui um pouco Desse ambiente Para a gente aproveitar E criar toda essa ideia Do que era essa nossa Curitiba E agora a gente vem trazendo Com essas pesquisas Mergulhando cada vez mais Esse passado Não só através desses materiais Que nós viemos encontrando Nos periódicos Como também Algumas famílias Que vem nos dando material Para a gente pesquisar E procurar saber Como é que isso acontecia Esse trabalho de pesquisa Meu Em particular O Gerard e o Tiago Já vem acontecendo Há um tempo E nesse período Nós estamos tentando Traçar essa colcha De retalhos Do que foi essa nossa cidade E nesse período Então nós já trabalhamos Com o material Do maestro José da Cruz Com o material Do Eugênio do Rosário Que agora Até para agradecer A família que está aqui Que nos cedeu o material Também para estudo E vocês também aqui Estão ouvindo Algumas composições dele Então vou passar a palavra Para o Gerard E já dentro de mão Eu quero agradecer A equipe toda Que deu apoio A esse trabalho O Alan A Graça Juliano Com a equipe dele De filmagem Os músicos Que estão aqui Os copistas Que trabalharam Durante Mais um mês Transcrevendo Essas partículas E revisando Então Obrigada a todos Pode aplaudir Pode aplaudir Professora Marília Guilher Da Faculdade de Arte Do Paraná Esse ano Exaustivamente Ouvimos falar Nos 100 anos De nascimento Do poetinha Vinícius de Moraes E de fato Foi o nosso maior nome Daquele tipo artístico Agora Ninguém Falou Que também Esse ano Foi o centenário De morte Do inventor Da música brasileira O primeiro homem Que pegou Um tema popular Um tema de raiz E transformou Um tema Erudito Num tema legível Para qualquer pianista Foi Brasileiro Tibere da Cunha Natural de Paranaguá E que fez a primeira música Tipicamente brasileira Reconhecida pelos musicólogos Desde a década de 30 Que foi A sertaneja E depois a serrana Falou-se muito De Vinícius de Moraes E não se falou nada Do Brasileiro Tibere da Cunha Talvez por ele ser paranaense Uma vez Guilherme O professor Inamico Stod Estava pesquisando O Fandango do Paraná Outra manifestação Nossa Que está sumindo Do litoral E ele perguntou Para os paranguaras Por que eles não tocavam mais Não batiam mais O Fandango E alguns deles falaram Ah, porque é feio E daí ele falou Aquela famosa frase Não importa se é feio Ou se é bonito Importa que a música é nossa Não importa se isso aqui É feio ou é bonito Eu não acho feio Não importa que seja nosso Nós temos obrigação De prolatar isso Para sempre Obrigado Tem que ter uma emoção no meio Tem que ter Nós vamos romper aqui um pouco O que havíamos programado Agora seria Maris A próxima Porém pela presença Que eu peço para levantar aqui A dona Liamir Santos Auer Por favor, levante Para que o mundo lhe veja Liamir Essa moça Essa moça de 90 anos Vai fazer 91 Mas não é segredo Todo mundo sabe Foi campeã internacional de xadrez Primeira dama de Curitiba Em 54 Foi a primeira mulher A escalar o Morro da Urca E vendo os escritos Do Wilson Boyer E do professor Valério Valério Júnior Sobre os literatos da época Do começo do século XX Entre ele Estácio da Silveira Rodrigo Júnior Dario Veloso Dizia-se muitas vezes Que assobiava-se em Curitiba Uma valsa chamada Pompilha Perguntei a dona Liamir Cuja mãe chama-se Pompilha Lopes dos Santos E foi a primeira mulher acadêmica do Paraná Se tinha alguma coisa a ver Com a mãe dela Ela me responde Que a valsa foi feita Pelo tácio da Silveira Quando se apaixonou Pela mãe dela Em 1914 De fato Acabaram por não casar Mas a valsa ficou Restauramos a valsa E queremos dedicar a senhora Dona Liamir A valsa que vamos tocar agora Da Pompilha Dizia-se 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 Amém. 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 E a última das músicas, o sapo, é muito interessante, não é? Por que sapo? Todos aqueles que nasciam em Curitiba não eram chamados de curitibanos daqueles que moravam fora daqui ou eram chamados de tinguís, o gentírico do curitibano, para quem era de fora, ou era tinguí, graças ao nome da tribo que aqui vivia, tinguí, significa nariz fino, aqueles que tinham o nariz fino antes de vir os portugueses para cá. Então, os índios tinguis eram os índios nativos aqui de Curitiba, mas também éramos conhecidos como sapos. Todo aquele que nasceu em Curitiba era para o carioca ou para o mineiro um sapo, graças ao grande charco que era a vila de Curitiba. Até a praça Ui Barbosa, até o começo do século passado era o Largo dos Sapos, o charco dos sapos. E, não obstante, tivemos um periódico que começou a circular em 1896 chamado O Sapo, que fez um grande sucesso na época e que Benedito Nicolau dos Santos, o maior musicólogo do Brasil, segundo grandes pesquisadores da época, escreveu uma pouca cansoneta em homenagem a esse jornal. Hoje, o sapo é lembrado através de uma ordem, a soberana ordem do sapo, que continua reunindo literatos, artistas, músicos, intelectuais, sob a presidência da Vânia Enns. E todo aquele que ingressa na ordem do sapo, uma ordem quase secreta ainda dentro de Curitiba, recebe o título de barão. Então, existe o barão de Curitiba, que sou eu, o barão, não é? A baronesa do Paraná, que é a minha, e cada um que ingressa recebe também o título de barão. Então, para encerrar esse sarau, depois das palavras da professora Marília Guilherme, o sapo. Então, sapaiada para vocês, estamos aqui finalizando esse projeto, é realmente um prazer enorme ouvir isso, ouvir essas canções, essas músicas, e eu só tenho que agradecer a vocês estarem aqui e a toda essa equipe que fez esse projeto estar acontecendo. Muito obrigada a todos pela presença. Aplausos. 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 seized blood. Aplausos. 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 Amém. Amém. Amém.